Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal Nós vamos fazer aqui um vídeo de rola a bosta Pois é, bosta a rola a bosta Fala, vocês estão a ver que eu tenho aqui todos os brawlers Eu estou aqui numa aplicação de hack, tá bem? Mas eu consigo fazer tudo melhor e isso Portanto eu vou jogar robô chefão com rola bosta O que é que é que é? Ok, isto não vai dar Ah, por acaso até deu Ho, 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 ho Oh, meu, ho, 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 ho Vamos lá. 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 Vamos lá.